Oi gente, tudo ok? Hoje eu trouxe pra vocês os meus favoritos de junho de maquiagem. Eu trouxe alguns produtinhos, tenho aqui 6 produtos que eu estou usando muito nesse mês de junho e com certeza eu vou levar aí para os outros meses também. Vou mostrar pra vocês, os que eu lembrar mais ou menos o valor eu vou tentar falar ou então eu deixo lá no blog, tá? Pra vocês conferirem. Mas eu vou começar dos produtos mais caros até os produtos mais baratinhos, tá bom? Se você quiser assistir esse vídeo é só continuar aí, então vamos lá. O produto mais carinho que aqui eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, que é uma solução diurna da Mary Kay. Eu estou usando muito essa solução, gente, porque ela tem protetor solar 30 fps e é um produtinho também da linha Time Wise, que é uma linha anti-idade, né? Então eu estou usando muito, muito, muito na pele do rosto. Sempre que eu vou sair, eu passo esse produto, nunca deixo de passar e às vezes até carrego na bolsa se eu sei que vou ficar mais tempo na rua, né? E eu acho muito bom, né? Além de estar protegendo, ele vai estar também amenizando as linhas de expressões, o que é ótimo, né? Esse produto deve custar em torno de R$85, menos que R$90, mas é o produtinho mais caro que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Outro produto que eu estou usando muito é esse rímel aqui também da Mary Kay. É um rímel Last Love, tá? Essa máscara pretinha, se eu não me engano, é alongadora. E eu estou usando muito porque lembra que eu tive alergia ao rímel da Maybelline, a nova fórmula Superfilme, né? Eu tive alergia, uma alergia muito feia no olho. E aí eu comecei a usar esse rímel. Esse rímel aqui, se eu não me engano, ele é menos de R$60,00. Mas, ou se for mais de R$60,00 também, R$62,00, R$64,00, é pouca coisa. Eu não sei realmente o valor, mas ele é muito bom. Ele, assim, não atende todas as minhas expectativas, mas ele quebra um galho danado pro dia a dia. Outro produtinho é a base da Vult. Essa base é super famosa. Muita gente tá fazendo review dela e tá falando dela por aí. Porque é uma base que a Vult, na verdade, revolucionou, né? Fez uma base com uma cobertura boa, muito boa. Não tem aquela cobertura de corretivo, tá? Que as bases da MAC, por exemplo, proporciona. Mas ela tem uma cobertura boa, deixa leve, natural. Então, é uma base bem sequinha também, só que não deixa a pele craquelada. Então, eu gostei muito dessa base. Eu tô usando ela bastante no meu dia a dia. Ela, gente, custa em torno de R$35,00, por aí. Mas eu tô falando assim, eu moro no interior do Paraná, né? Então, eu tô falando mais ou menos aqui do que custa aqui, tá? Na sua região pode ser que custa mais ou custa até menos. Agora, outra coisa que eu uso muito e eu gostaria muito de estar mostrando pra vocês é esse super brilho do Boticário. É um brilhozinho assim. Gente, ele é muito perfeito, sabe? Não precisa gastar horrores com brilho importado. Esse daqui é super fininho e ele faz o mesmo efeito. Olha só. Vou passar aqui na minha mão só pra vocês terem uma ideia de como ele é maravilhoso. Apesar de eu não saber se dá pra ver aí, hein? Ó. Bom, se não deu pra ver é uma pena, porque ele é lindo, lindo, lindo. É o super brilho do Boticário. Eu acredito que ele tá menos que R$30,00, porque é da linha baratinha, da linha Capricho, cores do Boticário. Então, é uma linha mais barata e super compensa, viu? Outra coisa é o Rímel. Gente, esse não é o último, tá? É o corretivo da Tracta. Esse daqui é o... O claro 3. Eu vou deixar minhas cores anotadas certinho, nome mais certinho. Lá no blog, tá? É melhor do que eu ficar aqui falando, senão o vídeo vai ficar imenso. É, mas esse corretivo aqui, gente, ele é muito bom. Ele é leve, apesar de ter uma cobertura boa, ele é leve. Olheiras, pra quem tem olheiras arrochadas, usa o corretivo amarelo antes, porque daí ele não vai cobrir, tá? Mas ele dá uma boa aliviada. Então, pro dia a dia, eu acho ele, assim, muito, muito bom, excelente. E se você usar com uma base um pouquinho mais pesada, aí sim ele dá uma cobertura, assim, impecável, tá? Ele custou em torno de 18 reais, alguma coisa assim. Foi super baratinho. E agora, o mais baratinho, que foi esse batom da Ricoste. Esse daqui é o Niki, e eu estou amando esse batom. Ele é muito lindo. A cobertura da Ricoste é muito boa. Me surpreendeu. Eu quase não comprei, porque... Na verdade, eu já tinha provado outras coisas dessa marca, não tinha gostado. Mas o batom líquido, ele é muito, muito bom. E essa cor é muito bonita. Não é a cor que eu estou usando, tá? Eu estou usando o batom líquido da Routi. Então, esses foram os meus favoritos de junho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Favoritos só de maquiagem. Se vocês quiserem saber favoritos de cabelo, de pele, de outras coisas, ou tudo junto e misturado, aí vocês deixam aqui nos comentários, aqui abaixo, que eu prometo que volto e faço pra vocês, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!